O que é a palavra de Deus? Ele nos amou primeiro e a maior prova desse amor foi ele pegar o seu próprio filho e dar pela humanidade. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho e aqui Jesus passou por aflições, passou por tribulações, passou por perseguições. Por isso que ele disse, no mundo tereza aflições, mas tem de bom ano e eu venci o mundo. Significa que você também pode vencer. E a maior prova de amor foi ele ter morrido na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele podia ter desistido e dizer, pai eu não quero mais. Mas ele não desistiu. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo se merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou falho, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, mas sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto. E entregou o seu filho pra morrer em meu lugar. Declare! Deus me amou tanto, Deus me amou tanto. É isso aí. Se gostou, dá um likezinho. E não esqueça, inscreva-se no canal e aperte o sininho pra receber notificações. Cabrinho querido, valeu! E aí E aí E aí Obrigado.